21 de março, terça-feira, um dia antes da FOMC, não se esqueçam, amanhã, extremamente importante, não só pela questão de verificarmos qual é o aumento da taxa de juros, que à partida vão ser 25 pontos, mas principalmente para o discurso do Powell. Ontem eu não fiz um bom trabalho a explicar aquela explicação que eu dei sobre como funciona e qual é a base do problema do sistema bancário e de qualquer outro sistema que funcione com entradas e saídas, digamos assim. Eu vou tentar explicar um pouco melhor, agora de início, pelo que se não tiverem interessados passem à frente, como é normal. Em termos de dados económicos, hoje não houve assim nada de especial. Aquilo que, de certa forma, ainda aguentou o gap-up, ou pelo menos está a aguentar o gap-up, porque nos índices fizemos gap-up e não mexemos mais, ficámos por aí, foram as vendas de casas em segunda mão, que tiveram um aumento bastante forte, pelo que dá a entender que a economia ainda está bem. De resto, já saiu o valor do leilão das obrigações a 20 anos, em linha com o anterior, mais coisa menos coisa, uma ligeira descida. Em todo caso, amanhã, amanhã vocês têm que estar ligados. E porquê que eu digo que têm que estar ligados? Porque é extremamente importante. E aquilo que vai ser importante, volto-vos a dizer, não é em si o aumento da taxa de juro. Aquilo que se espera é que a taxa de juro seja aumentada em 25 pontos, ou seja, 0,25. Mas a parte mais importante, como é normal, é aquilo que o Paulo vai falar. Não se esqueçam, saem as taxas de juro, saem as projeções económicas, vai sair, creio que agora é em março que saem os dotplots e afins, mas a parte importante vai ser a conferência de imprensa. Na conferência de imprensa é que se vai procurar entender o nível de alarmismo que foi criado nos últimos dias até que ponto é que as coisas são importantes ou não. Porque eu volto-vos a dizer, as coisas são importantes. Por muito que, e eu volto a dizer, eu acho que, e é a minha opinião, a banca hoje está mais bem preparada do que estava anteriormente. No entanto, continuam a criar os mesmos problemas. Mas a realidade é que os políticos é que não cabe disto tudo, não é? Porque o Banco Central Europeu não é mais do que um emaranhado de políticos, não é? Enquanto nos Estados Unidos temos o Fed, que tem o presidente, tal qual como na Europa temos a Lagarde, e nos Estados Unidos têm vários estados, cada um diz aquilo que quer. Na Europa temos vários países, cada um diz aquilo que quer. A grande questão é que é muito problemático virem para a rua dizer que não há perigo contágio e depois andarem a tentar resolver os problemas de contágio. Principalmente depois daquilo que aconteceu com o Crédito Suíço, que basicamente o Crédito Suíço virou ao contrário aquilo que é o sistema bancário, digamos assim, as obrigações sempre foram consideradas, sempre foram consideradas como um produto financeiro de baixíssimo risco porque não é, de interesse de ninguém, haver defaults, como é óbvio. Mas a parte mais importante é esta. Tal e qual como as hipotecas que um banco faz, uma casa, não é? Imaginemos assim, eu pedi um empréstimo, fiz uma hipoteca sobre uma casa, para esse empréstimo, para comprar essa casa, por exemplo, e deixei de pagar a Segurança Social. E aí vem o Estado e diz, tens de me pagar. E tens aí um imóvel, pelo que vamos vender o teu imóvel e vamos retirar daí o dinheiro. A grande questão é que a hipoteca protege o banco, não é? A hipoteca protege o banco ao ponto de que o último a ver o acordo de dinheiro é o Estado. Aquilo que o Banco Central Suíço fez ao declarar como default essas obrigações, dizer que não iam receber, e os investidores do banco, não se esqueçam, fundo árabes e afins, e não é por serem árabes, são fundos, basicamente diz, estes que investiram no banco vão manter o seu investimento, os que investiram nas obrigações vão fazer default. Quando o sistema é ao contrário, o investidor fica a zero, e as obrigações são aquelas que recebem primeiro. Tudo isso traz um emaranhado brutal, vocês não têm noção. Mas vamos começar aqui, primeiro os links, acho que é importante. Eu vou colocar na descrição, se eu me esquecer de colocar, vejam, chama-se Johnny Harris, Why Banks Fails, eu acho que isto é, basicamente ele está a dizer porque é que o sistema bancário funciona, mas isto aplica-se para, por exemplo, quem vende a crédito, não é? Uma indústria que compra componentes ou matérias-primas a crédito, monta ou produz e vende a crédito, está a dever, tem alguém a dever-lhe, devia a soma das partes, devia dar nulo mais a margem, mais o juro, digamos assim, que eles queriam ganhar, mas basta o lado da venda falhar, que depois não consegue cumprir com a obrigação do lado esquerdo. E se não houver criação de dinheiro, o que acontece? Default. Mas, para quem também tem interesse em perceber um pouco sobre o crédito suíço, aconselho a ver Wall Street Millennium, é um canal muito interessante, eu já o acompanho para aí há dois anos, fala sobre estas histórias, de uma forma mais fundamentada, sobre realmente, e junta tudo, ou seja, eles vão falar aqui sobre arxegos e afins, ou seja, a parte de investimento do crédito suíço e depois também sobre os tempos mais recentes. No entanto, eu fiz aqui assim um desenho, vale o que vale, não é? Eu não sei se consigo fazer aqui zoom ou não, provavelmente consigo ver zoom. Mas, o que é que eu queria dizer no outro dia e que falhei redondamente? Vamos lá. Vamos supor que numa economia, numa economia existe zero de criação de dinheiro. Não se esqueçam, os bancos centrais é aquilo que fazem quando imprimem, ou seja, quando estão no quantitative easing, nós imprimimos dinheiro. A situação, a impressão, a situação que está a existir nos Estados Unidos, que está a existir ou a começar na Europa, é os bancos passarem deste modelo para o quantitative tightening. O que é que é o quantitative tightening? é tirar liquidez aos mercados. Tirar liquidez aos mercados não é mais do que ir buscar aquilo que se imprimiu e destruir. Basicamente seria isso, não é? Eu imprimi mil, meti na economia, agora quero ir buscar esses mil e quero destruí-los. Quero retirá-los para a economia continuar sempre com o mesmo nível dinheiro. Não é o que acontece, na realidade fica sempre dinheiro. Mas, a parte importante é esta. Nós estamos neste momento. Nós estamos num ponto que devido à inflação, aquilo que os bancos centrais estão a fazer é a retirar dinheiro da economia. Para quê? Para a inflação baixar. Porque se não houver dinheiro na economia, o que acontece? Nós pagamos cada vez menos. Então, vamos começar com este exemplo que é, basicamente, isto é o sistema de um banco, pessoa A, tem 10 mil euros e faz um investimento curto prazo, vamos supor, não interessa o espaço temporal, um ano, três anos, quatro anos, pouco importa. Basicamente, quando faz um depósito, aquilo que quer receber é um juro, vocês sabem, nós recebemos 0,5% e aquilo que o banco pede são 3% quando empresta. Portanto, para o banco tem sempre um ganho muito mais interessante, pelo que é assim que funciona o sistema. Mas, deposita 10 mil, destes 10 mil, o banco é obrigado a fazer uma reserva. Essa reserva, pelo que eu vi nos Estados Unidos, eu não sei como é que é na Europa, mas vocês podem deixar nos comentários. Nos Estados Unidos é 10% do valor depositado ou aplicado por uma pessoa, tem que ficar como reserva, tem que ficar como liquidez e os restantes 90% é aquilo que fica disponível para investir. Eu chamei aqui depósito, mas chamei outra coisa, porque aquilo que está a depositar são os 10 mil. Então, 9 mil, 10% de 10 mil está aqui como reserva. Vai a pessoa B e diz assim, preciso de um empréstimo, quero os 9 mil, vou-te pagar um juro. Ou seja, aquilo, os tais 0.5%, que é aquilo que o banco ia pagar de juro aqui, agora vai receber 3% sobre os 9 mil. Compensa, não são os 10, são os 9, mas compensa na mesma, sem dúvida. Portanto, empresta. Empresta à pessoa B os 9 mil. Essa pessoa B vai e compra qualquer coisa à pessoa C. E a pessoa C faz exatamente o mesmo que a pessoa A. Deposita o dinheiro, 10% daquilo que deposita vai para a reserva e ficam 8 mil e 100 para o banco emprestar. Daí a pessoa D, pede um empréstimo, ou seja, o banco neste momento está com 17 mil e 100 de investimento, não se esqueçam, 17 mil e 100 a ganhar 3%. E esta pessoa D pega neste capital, vai à pessoa E e paga-lhe por um serviço qualquer. Essa pessoa E faz o mesmo que a pessoa A e C, ou seja, chega ao banco, deposita os 8 mil e 100. Esses 8 mil e 100, mais uma vez, 10% ficam para a reserva e o restante fica disponível para o banco investir, que investe na pessoa F. Podemos chamar a pessoa F, podemos chamar a obrigações, é irrelevante. A parte importante agora vem a seguir. A pessoa A, aquela que inicialmente tinha depositado os 10 mil, diz, eu quero levantar o meu dinheiro já. Normalmente aplicações têm, se for de curto prazo, a um ano, têm implícito que se perde o juro. Ou seja, os bancos não têm muito interesse que as pessoas retirem de lá esse capital. Porquê? Porque a penalização é muito pequenina, não é? É 0,5%. Ou seja, imagine isto, eu sou a pessoa A, tenho um valor depositado e chego ao pé do meu banco e digo, ó, quero levantar o dinheiro todo porque tu queres-me levar 3% de empréstimo e eu como tenho aí a liquidez, eu quero o dinheiro todo de volta. Então aquilo que depois começaram a fazer, não sei se aplica a um ano ou não, foi a dar uma penalização pelo levantamento. Eu coloquei aqui 3% só para nós ficarmos com uma referência. E estes 3% sobre os 10 mil daria os tais 9.700. Quanto é que o banco tem reservas de liquidez imediata para entregar esse dinheiro? Só tem 2.700. Quanto é que precisa? 6.990. Esses 6.990, como vocês veem, pelo investimento, está mais do que coberto. Tem 24 mil investidos a render juros. O grande problema é que isto não é líquido. E agora vem aquela questão. Primeiro, se chegar a este investimento que foi um empréstimo, basicamente vai chegar ao pé da pessoa B e diz-lhe, olha, paga-me, devolve-me o dinheiro, eu preciso dele já. E ele diz, mas eu não o tenho, eu investi-o. E depois fica em maus lençóis. Isto basicamente foi o que aconteceu com o SVB e os outros bancos regionais. E porquê que isto aconteceu? Não porque eles emprestaram o dinheiro à torta direito, mas porque fizeram investimento em obrigações. E esse investimento em obrigações, eu tentei descreve-lo aqui assim um pouco aqui embaixo, basicamente como é que funcionam as obrigações. As obrigações funcionam assim de forma. Em 2021 a taxa estava a 1%, basicamente o total investimento de 10 mil, isto são contas redondas, a 5 anos, 1%, eu sei que isto tem o juro composto, vai ter taxas e afins, eu basicamente multipliquei por 5 o que estava aqui. Mas, basicamente comprei a obrigação, ou seja, a dívida do governo, vamos supor, o governo português que não falha pagamentos, apesar de não termos um rating elevadíssimo, mas, basicamente, eu coloquei esses 10 mil euros, daqui a 5 anos eu vou ter 10 mil e 500, ou seja, eu ganho 500. Em 2022 a taxa de juro passou para 3%, ok? Eu pego nestes 10 mil euros, e daqui a 5 anos, 2027, eu vou ter 11 mil e 500, ou seja, eu ganho muito mais. E o mesmo aconteceu este ano que já vai nos 4%, não é? Eu ganho muito mais. O que é que acontece hoje, hoje, em que eu tenho uma taxa de juro 4% e quero vender, antes de atingir a maturidade, estes 10 mil e 500 euros garantidos? Porquê que estes 10 mil e 500 euros, que são garantidos, vamos dizer assim, não há falhas de pagamento, certo? São garantidos. Porquê que hoje valem muito menos? Porque eu posso comprar, vocês têm que pensar assim, se eu sou a pessoa, vocês pensem assim, a pessoa A tem este valor, e tem daqui a 5 anos, em 2026, já não são daqui a 5 anos, são só daqui a 3, 2026, tem 10 mil e 500, mas quer hoje o dinheiro de volta. A pessoa B, que é aquela que está interessada em comprar, olha para o mercado e diz, eu em vez de pagar, eu pego nos mesmos 10 mil, em vez de ser os 10 mil e 500, eu pego nestes 10 mil, eu coloco em obrigações, fico mais 2 anos à espera, mas vou buscar 12 mil. Então existe aqui um custo de oportunidade, o custo de oportunidade é qual? É basicamente a diferença. Eu fiz daqui para aqui, ou seja, quanto é que valeria, se estivéssemos em 2022, um ano depois, este investimento de 10 mil, que daria 10 mil e 500, valeria 9, ou seja, valeria menos 10%, menos 10%. E este é o custo de oportunidade, o custo de oportunidade basicamente é o quê? É a taxa de jura que nós fizemos o contrato da obrigação. Porquê? Porque, volto-vos a dizer, eu tenho 10 mil, se eu investir em 2021, ganhava só 1%, hoje eu ganho 4 vezes mais, se eu ganho 4 vezes mais, apesar de ter que esperar 2 anos extra, não se esqueçam, a grande questão é, ok, eu não quero ganhar estes 4%, mas eu quero ganhar pelo menos 3%. Pelo menos 3% eu quero ganhar. Porquê? Porque a referência é, é só mais um ano, é só mais um ano, e eu vou buscar 1% extra. E isto provocou um grande problema de liquidez, que foi as pessoas começarem a levantar dinheiro, baseado no facto do SVB, ter uma grande disposição, eles tinham 280 bilhões, investidos em obrigações, que era uma grande disposição, normalmente aquilo que se faz, tal qual como se deve fazer nas ações, nós não fazemos, de certa forma, no final acaba por ser um jogo de soma zero, é que basicamente aquilo que os bancos fazem, é estes 10.500, ou seja, estes 500 extra que eu iria buscar, eu vou ter que assegurar essa liquidez, e em vez de ganhar os 500, eu passo a ganhar 200. E estes 300, é tipo um seguro que eu pago para, se eu precisar do dinheiro já, eu vou buscá-lo e abdico de uma parte do meu ganho. Nas obrigações, elas são líquidas, mas não existe esse seguro, aquilo que existe é um edge, esse edge vale o que vale, é a mesma coisa que vocês comprarem uma ação, mil ações da Tesla, e depois fazerem edge com puts, ou seja, meter, vamos supor, 10% daquilo que vocês investiram, vocês dizem, se o valor cair, eu ganho, na mesma, apesar do meu investimento a longo prazo estar assegurado, é uma forma de o proteger. Mas, vocês já sabem, para se protegerem, o que acontece? Para a proteção ser total, a 100%, se eu comprei mil ações da Tesla, eu tenho que meter uma aposta de mil na queda. E, basicamente, ninguém faz isso, não é? Creio que isto explica um pouco como é que funciona, os bancos, vocês podem dizer que é um esquema pirâmide, na verdade é, a realidade é essa, a grande diferença é que existe uma entidade que imprime dinheiro e que safa a banca. Não safa mais ninguém, a não ser a banca, porque o sistema bancário é a base de tudo, não é? Vocês pensem assim, o que é que é um Banco Central Europeu sem os seus clientes? Sem os bancos de cada país. Ele não existe, não há clientes, para que é que eu vou estar a imprimir dinheiro se não tem clientes? Então, aquilo que eles querem é que os clientes se mantenham vivos. A política de quantitativo tightening, vocês consumidores podem entrar em default que o Banco Central está-se a marimbar, e eu volto a reforçar essa ideia, o Banco Central, tanto o FED, como o BCE, os bancos centrais quando aumentam as taxas de juros, eles querem destruir emprego, poder de compra, eles querem que os salários aumentem menos do que a inflação, isso é aquilo que eles querem. A GENES é esta, eles não estão lá para defender o consumidor, eles dizem que a inflação a 2% é para defender o consumidor, de certa forma é, nós queremos preços estáveis, nós não queremos chegar ao supermercado, numa semana comprar a 100 e na semana a seguir comprar a 110. Nós não queremos. É o que acontece com os combustíveis, imaginem, se eles tivessem indexados o valor à cotação em bolsa diário, não é? Vocês nunca saberiam quando é que haveriam de atestar o depósito. Mas, a realidade é esta, a banca vai ser sempre resgatada, o caso do Lehman Brothers que aconteceu em 2008, não foi? foi um caso à parte porque o sistema capitalista dos Estados Unidos basicamente diz abriste falência, abriste falência, paciência, adeus. E eles não estavam à espera da repercussão que teve, teve imensa, a partir daí chegou ao ponto de que neste caso do SVB o sistema dos Estados Unidos tem uma proteção dos depósitos até 250 mil dólares e eles basicamente estenderam isso para todos. Se estivessem 400 milhões depositados naquele banco, não é investidos, é depositados ou investidos, é irrelevante se depois originam o investimento ou não, mas se estivessem 400 milhões nesse banco o governo veio que é o FDIC que é uma entidade do Banco Federal americano veio basicamente assegurar isso tudo. espero que estes 20 minutos tenham ajudado a entender esta questão. Mais uma vez, links na descrição, eu partilhei um desses vídeos no Discord, não se esqueçam que também está na descrição o link para o Discord. Quanto às nossas cotadas e à performance de hoje, foi uma surpresa de certa forma, eu não estava à espera, eu confesso, eu não me recordo qual foi a entuação que eu dei ao vídeo de ontem, mas eu não estava à espera de uma reação como há de hoje. Se me perguntassem, e mais uma vez, eu não me recordo se dei a entender isso, eu recordo-me que poderia ser um dead cat bounce, sei que nós temos que olhar para a movimentação do preço, mas nós temos que levar já a ideia, à partida, uma ideia pré-definida daquilo que pode acontecer, eu não, quer dizer, eu olho para o Ibex 2,45, está explosivo, pode ter ido à resistência, é uma recuperação em V, a realidade é essa. Ou seja, movimentações muito boas, estava à espera que a banca reagisse a partir do momento que não tivessem mais notícias mais, estava, pelo que estes 4% do BCP não me surpreende, surpreende é, por exemplo, 3% nos CTTs, 4% na Altri, a Navigator subiu 2%, a Sony que tem estado a cair, que nem gente grande, pode ser só um bounce, mas subiu 2%, temos a NOS, que basicamente não se mexeu, a Moten Gil faz a recuperação que está a fazer, e a Jerónia Martins era aquela que estava bullish, subiu só 2,5%, só, notem, só, Galp também subiu, a Ibersol eu ontem fiquei a pensar que isto era um bug, mas parece que voltou para a Bolsa, eu sinceramente eu não entendo, eu não sei quem é o regulador destes ETFs, eu creio que é a Euronex, não é? Eu não sei por carga de água aqueles que insistem em trazer cancros para o PSI, isto é um cancro, ou seja, podem ganhar muito dinheiro nisto, nesta cotada, a Ibersol basicamente trabalha com o sistema da retoração, eles tinham o direito do franchise, em que era Portugal e Espanha, não tenho a certeza, do Burger King, não era? A grande questão não é essa, eu não estou contra a empresa, eu estou contra a ação da empresa, num dia como hoje, um dia com volume, às vezes diziam assim, 26 mil ações transaccionadas, se fossem 30 mil, se fossem 30 mil, vocês diziam assim, mas 30 mil é qualquer coisa, é? 10 mil de 6 euros são 60 mil euros, 30 mil são 180 mil euros, num dia, num dia em que ela subiu 2%, isto não faz sentido, honestamente não faz sentido, principalmente quando vocês olham para a Jerónia Martins e dizem, olha, 21 milhões, vocês olham para uma que não tem um volume excepcional, esta não tem volume nenhum, mas fez 3 vezes mais em volume de capital que a Ibersol, não sei porque é que a trazem, acho que isto não faz nada, não acrescenta nada ao ETF, muito pelo contrário, mas, quem é que não subiu? Renováveis, renováveis não, Greenvolt acabou por cair 1,49, EDP ainda subiu quase 1% e a EDP renováveis acabou por cair, ou seja, tudo ao contrário daquilo que eu estaria à espera, à exceção da Jerónia Martins que basicamente estava a ter uma boa performance. Nos Estados Unidos, neste momento, nós começámos com os futuros quentes, a Europa estava quente e os futuros acompanharam, temos o setor da energia e os financeiros, ou seja, aqueles dois setores que têm andado a cair de sobremaneira a liderar, era algo que se estava de certa forma à espera que acontecesse, porque é por tudo aquilo que tem grandes quedas vai chegar a um ponto que estabiliza e depois volta para cima, mas as tensíveis são aquelas que estão a cair. Ou seja, saúde, a saúde nem está a cair muito, os materiais devido ao facto que o dólar está a subir e devido a esse facto é natural estar neutro o dólar, o facto da moeda não estar a flutuar ou não estar a cair, elas acabam por ter uma melhor performance, pode estar também relacionado com as economias estarem resilientes, está-se a vender mais casas, isso é a resiliência, mas as tensíveis hoje estão a cair, principalmente as utilities que são as que têm andado a subir nos últimos dias. De resto, olhando para o Psi, o que é que fizemos? Ontem, fizemos uma recuperação brutal, fantástico, onde é que estaria a resistência? Na nossa linha verde. Moving average a 13 períodos, ainda furou, mas nós sabíamos que era esta a zona da resistência. vamos tirar daqui isto, já não precisamos disto para nada, não é? A realidade é essa, já não acrescenta. Ou seja, temos aqui praticamente uma recuperação em V. Trambolhão, recuperamos. O que é que pode acontecer nos próximos dias? Honestamente, não sabemos. A amplitude do movimento vai ser grande. Eu ontem estava a ver um vídeo, mas nem precisamos de ver um vídeo, nós só precisamos de pegar naquilo que é as options do SPY, do Standard & Poor's, e ver o que é que vai acontecer para sexta-feira. Vamos só olhar para sexta-feira e nós olhamos para aquilo que é amplitude em termos de calls e puts e aquilo que vemos é assim, a maior quantidade das puts está nos 3780, atenção, expected move, ou seja, o movimento esperado inclui o que está aqui. Este seria a lower bound, ou seja, o valor mínimo seria esta zona dos 3780 e ainda está aí aberto. Basta o Powell dizer qualquer coisa que assuste os mercados e nós vamos começar a afundar e temos dois dias para chegar aqui. Ok? Por isso, isto é expectável que é uma possibilidade. A outra são os 4000, que é basicamente onde nós estamos. Claro, se a expectativa for bastante positiva, nós podemos subir muito mais, há quem aponta os 4150. mas, em termos de movimento, nós temos aqui, nós temos aqui, olhando para aquilo que é o Sandro Impulso, uma amplitude de quase 200 pontos. É enorme. É enorme. por isso, muito cuidado, porque nós olhamos e dizemos assim, olha, a amplitude é exatamente aquilo que nós temos. Neste momento, nós estamos numa resistência, certo? O Psi chegou a uma resistência. Qual é o nosso downside? O nosso downside, nós olhamos sempre para os pivôs, é ok. É aqui, são quase 5%. Qual é o nosso upside? Sair desta resistência e ir para esta. Isto significa o quê? Significa cautela. quem apanhou o fundo, quem ontem entrou, mesmo, não se esqueçam, mesmo quando há dead cat bounces, certo? Nós temos que aproveitar as subidas, a parte importante é chegar ao final do dia e dizer, ok, fiz o meu ganho, passemos à próxima. Mas, aquilo que está em cima da mesa são duas situações e é isto que eu quero que vocês entendam. É isto, caímos, subimos, rejeitamos, ou, isto. Subimos, 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 nunca mais parámos de subir, ok? Tenham isto em mente, sejam diligentes, acho que é a parte mais importante. Olhando para os restantes índices, vocês veem, a maior parte deles foi tudo até à moving average, basicamente. O CAC foi aquele que acabou a cair, moving average outra vez e o DAG se fechou acima da moving average. O Standard Impulse abriu, está aqui quietinho, eu se colocar aqui uma hora, vocês veem, há quantas horas é que nós estamos aqui e não saímos? Literalmente não saímos. Sobe, cai, mantém-se, cai, mantém-se, sobe um bocadinho e agora está a tentar romper. Amanhã ou fechamos a gap ou a gap fica aqui para sempre. Eu quando digo para sempre, vocês já sabem, o para sempre é até à próxima viragem. Mas para já as coisas estão, em termos de subidas, estão estáveis. Elas subiram, não quer dizer que não haja cotadas que tenham invertido, de certa forma, eu recordo-me da, deixa eu ver se eu tenho aqui a Nvidia, a Nvidia chegou a estar positiva, chegou a estar mesmo positiva, a subir tipo 1% ou lá o que é e depois chegou a estar negativo. E vocês podem dizer assim, ah, mas a diferença não é muito grande. De certa forma é porque chegou a estar a subir 1,5%, 1,70% e depois chegou a estar aqui 2,2%. Ou seja, 2%. É uma amplitude grande, de certa forma, mesmo que esta tenham tido uma performance fantástica, mesmo que acontece com a AMD, nem sei se tem aqui, está aqui, que ontem caiu, recuperou, hoje está negativa, mas esteve bem pior, mas não fez um novo mínimo. As coisas não estão fáceis nestas, naquilo que está fácil são naquelas que deram trambolhões enormes fora. Trambolhão enorme, está a vir até à resistência. Vocês olham para Palantir, nem por isso. Sei lá, dentro das EVs que o António tem falado da NIO, a NIO hoje está basicamente a confirmar o quê? Nós estamos a virar. Literalmente, nós estamos a virar. não é garantido, eu volto a dizer, é o alerta, não é garantido que tenhamos virado, mas a NIO, e eu olho sempre a isto, Moving Average, nunca fechou acima. Ontem fez uma subida muito boa, atenção, não foram só 6%, foi 6% mais o gap down que fez, manteve-se abaixo da Moving Average e nós continuámos a pensar, oh, isto não quer dizer nada, não quer dizer nada. E se, não é? Hoje fez um gap up e basicamente quando o mercado andava a cair, ela manteve-se estável. Está a fazer uma bear flag, para já está, mas está aqui numa zona de resistência, não é? E esta zona de resistência que está por esta, por este intervalo dos 9.13 e dos 9.43, estamos mais ou menos a meio, mas os movimentos são bons. Isto significa o quê? Significa que amanhã vamos lá para cima, potencialmente para os 10 ou viramos aqui para baixo. A zona de suporte forte está nos 8.15, mas como esta muitas outras, a Palantir que foi à nossa resistência, foi cá para baixo tipo a fazer o que fez a maior parte das cotadas ontem que fizeram este tipo de impulso que depois vieram para aqui, mas não, sempre a negociar fora da Bollinger Band. A uma hora isto é extremamente bullish, a realidade é essa. Mas, isto para vos dizer o quê? Para dizer-vos que apanhar fundos não é o que nós fazemos, aquilo que nós fazemos é o quê? É procurar sinais. Vamos começar pela, e já agora estou a saltar aqui, petróleo, está na zona de resistência muitas, lembrem-se aquilo que eu tinha falado anteriormente e peço desculpa mais uma vez pela desorganização, mas era que nós andávamos à procura de setups de pontos de breakouts, não era? Hoje tivemos um gap up, já fez o breakout, em que o Standard & Poor's estava na zona, acho que o QQ já tinha rompido, já tinha rompido literalmente, o Russell estava-se a aproximar da zona mas estava cá em baixo pelo que não havia aqui uma zona de breakout e o Doyle Jones tal qual como o Standard & Poor's acabou por fazer o breakout. a grande questão é será que amanhã retrocedemos para este suporte para depois potencialmente subirmos? Acredito que sim, em termos de índice não significa que iremos apanhar aquelas, sei lá, vamos ver como é que está a banca nos Estados Unidos, Bank of America não significa que iremos apanhar o Bank of America 27,65 literalmente. Se as coisas ficarem bullish, isto vem cá para cima, tem muito para recuperar. Portanto, atentos a isso, o petróleo veio até à zona, está pronto para romper potencialmente para vir até aos 73 ou pelo menos testar este máximo que está aqui que ainda não o fez. Depois disso analisaremos a sua movimentação. As obrigações hoje estão a subir para o ponto da resistência. Ou seja, está tudo pronto para romper ou estourar. É isto. Olhem para a Bitcoin, voltou exatamente para o mesmo sítio que tinha terminado, isto foi no domingo, não é? No domingo. Voltou exatamente para o mesmo sítio. Para quê? para amanhã isto ou rompe ou vem cá para baixo. O cá para baixo é para os 24. Os membros, acontece com os setores, o setor da energia já fez aqui um breakout, o setor financeiro nem por isso, o breakout é aqui em cima e o tecnológico está à espera. O ponto da resistência está à espera. Olhando então agora para as nossas cotadas, Greenvolt fez um gap up, veio por aí abaixo. tínhamos um martelo bullish, uma doji por ser uma amplitude pequenina, mas veio por aí abaixo. Não aguentou, está com pressão bear, não tem divergências na visão diária, a visão horária também não tem divergência. Basicamente, viemos até aqui, rejeição dos moving average, voltámos cá para baixo. Para quem procura duplo nos fundos, vai ficar atento aqui a esta zona, principalmente a este mínimo, que agora é o pivô, se vier aqui, vai tentar se posicionar na zona do fecho da gap. De resto, bulls, esperar que rompa os 6.82 para vir em direção aos 7. De resto, a tendência continua a ser queda depois de um, eu não sei porque é que afundou tanto em dois dias, a ação de hoje basicamente indica que ainda há vendedores e o volume, não se esqueçam, esta é a vela mais importante que é aquela que tem maior volume, mas o volume hoje não foi nada especial, é como se os vendedores ou os bears ainda estivessem a guardar reservas. Atentos, para já, continua bears principalmente quando fura este pivô e tem o pivô seguido nos 6.18. mas está numa zona que é, e por isso é que está a roxo, muito importante. Ok? EDP renováveis é uma inside bar de certa forma não é bullish mas também não é bearish. Esta zona toda entre, principalmente aqui entre os 19.70 e os 19.20 21 é uma zona de mastigação. Para já, foi isso que fez, não está tão bearish quanto a Green Vault, não é? porque basicamente ela não se mexe mas não se esqueçam a Green Vault e eu reforço sempre esta ideia sempre que temos quedas aquilo que nós queremos é primeiro estabiliza e depois fazemos as nossas entradas. A Green Vault nesse aspecto está a estabilizar, certo? A EDP renováveis está a estabilizar há que tempos. Quanto à EDP a estabilização é igual só que é na parte superior e essa parte é importante. Portanto, atentos à EDP principalmente quando começar a romper esta zona como é óbvio eu sei a resistência vai estar aqui nos 505 se vocês só entrarem nesta zona se só entrarem aqui assim nesta zona o potencial são 3 o potencial de downside são 4 eu não ponho isso em causa mas ela só vai ficar bullish quando romper isto aqui em cima o posicionamento de cada um depende de cada um há quem entra aqui e apanha estas quedas há quem entra aqui e não apanha estas quedas e depois vê a formação do martelo entra aqui e ganha a diferença e vê tudo aqui isso vem de cada um a parte mais importante é esta quando fechamos aqui desde que não aconteça o fake out que aconteceu aqui iremos cá para cima BCP é uma escolha de recuperação onde é que a recuperação ficou na resistência de preço não foi nas movinhebras diárias foi na resistência de preço agora será que amanhã rompe? estejam atentos o BCP quando recupera recupera não é? algo que muitos vão estar à espera também que aconteça para quem gosta eu creio que falei disto ontem porque eu lembro-me deste deste ombro meio esquisito no entanto há quem esteja à espera que aconteça aqui um movimento de head and shoulders isto é ao contrário head and shoulders e ir lá para cima a realidade é que para já o desenho não está muito parecido mas head and shoulders ou não se começar a romper o upside vai estar aqui nos 2156 antes fará uma paragem por aqui na zona dos 2060 caso comece a ceder eu creio que em termos de entradas mesmo que vejam mesmo que nós tenhamos entrado 4% e que tem já aqui uma gap nas está em frames mais pequeninas mesmo que se tenha entrado aqui risco recompensa vejam é só isto é 1% pode fazer bounce no moving average sem dúvida estão algumas vezes aqui mas risco recompensa se quiserem dar um extra 2% para ganhar 4 1 para 2 no limite é brutal certo não há garantias nenhumas aquilo que eu vos digo é assim é preferível entrar aqui acima e esperar de resto o movimento para já é de bounce vamos ver onde é que termina se não terminar e continuar fantástico porque tens tudo para recuperar não é Galp é praticamente a mesma coisa a única parte mais positiva digamos assim é que rompemos o pivô na visão horária apesar de termos um máximo mais elevado que este mas tínhamos um mínimo mais baixo neste momento o mínimo está aqui dependendo da abertura da manhã eu começaria a olhar para as petrolíferas como algo interessante como é óbvio o petróleo pode estar a fazer um bounce e simplesmente inverter e esse é o risco portanto façam a vossa gestão da forma mais indicada é natural que haja aqui um bounce venha outra vez aqui à moving average e quando a rompermos começamos a olhar aqui para esta zona vai fazer paragens aqui onde tem aqui uma gap mas é essa a zona que nós vamos olhar principalmente aqui a resistência dos 10.41 vai ser da moving average mas eu acho que os 10.50 está mais do que em cima da mesa quanto a nós ontem recuperou bastante hoje ficou quieta a amplitude é esta 4.32 4.11 onde nós estamos estamos a meio a esperar para ver rompendo poderíamos ter o tal movimento bullish em direção aos 4.63 caso contrário poderá ficar para baixo não se esqueçam que a apresentação do FED é após o fecho da nossa bolsa CDTs está igual como a BCP rompeu está a tentar fazer um movimento de subida vamos ver onde é que fica o novo máximo para já é um máximo mais baixo que os anteriores mas em termos de movimento hoje foi muito bom literalmente muito bom como é óbvio foi literalmente muito bom até à resistência porque é que eu digo que foi muito bom onde é que está aqui às 8 horas abriu aqui em baixo veio até aqui acima e a partir daí respeitam-se para moving average quer dizer que quem não apanhasse este movimento inicial pelo menos apanhava dos 3.45 até aos 3.50 é 1.5% vale mas estabilização para quê? para tentar voltar cá para cima de resto caso comece a descer muita atenção que é esta zona dos 3.45 onde tem suporte Jerónia Martins essa foi-se no entanto ela foi com gap up sempre a subir acho que dá para ver aqui sempre a subir horas e horas a subir não sei de onde é que vem esta força o volume não é assim nada de transcendente mas é um volume digamos que acima daquilo que é o normal certo vocês veem aqui o valor médio que está mais ou menos aqui embaixo se olharmos ali para o valor de preço está nos 18.11 e depois subimos aqui para cima já é uma diferença de 6 cêntimos em termos de volume mas o volume começou a diminuir que é natural é normal se deu no final do dia veio até à moving average agora vamos ver a reação porque temos aqui uma gap por norma o que acontece quando vamos a resistências que são importantes viemos abaixo não é extremamente bullish fazer um martelo invertido numa resistência e vir para baixo não é mas não quer dizer que a tendência tenha invertido a única coisa que quer dizer é poderá fazer isto para voltar cá para cima está como aconteceu aqui sem velas vermelhas imagino se acrescentassem esta vela ela terminasse aqui e acrescentasse esta aqui do lado a soma destas duas daria isto ela pode cair amanhã como pode simplesmente voltar para cima atentos a esta zona ela está a voltar a ficar bullish sem dúvida principalmente quando rompeu aqui este pivo Sonay deu seguimento ao martelo que fez ontem mas não se movimentou muito estava à espera que viesse aqui aos 0,99 não foi para já vamos ver se consegue lá ir de resto não foi assim um movimento extremamente bullish muito quieta usem a vela de hoje como os pivôs perdendo os 0,95 ela começa a deixar até provavelmente aos 0,92 Altri também fez o breakout fechamos aqui acima bastante bullish bastante positivo depois de ontem termos feito isto basicamente romper hoje fizemos o inverso mas fechamos acima é bullish não há dúvidas aí agora temos que continuar é um gap up eu sei a última vez que eu investi num gap up no dia em que fez gap up foi na meta e dois dias depois eu estava negativo vale o que vale mas eu mantenho a minha ideia fez gap up está com força porque é que eu não vou entrar não é? a realidade é essa mas para já romper o pivô bullish vamos ficar à procura do higher low ou seja do mínimo mais elevado e quando o fizer começamos a a entrar a pé juntos como se costuma dizer para já tem aqui a gap de resto existe o perigo de voltar cá para baixo mesmo que demore dias existe sempre esse perigo a navigator é praticamente a mesma coisa só não houve foi breakout não é? houve breakout aqui desta zona sem dúvida mas está dentro daquilo que é a amplitude das últimas semanas vai ter resistência aqui nos três 38 já reagiu à moving average a 50 que é bastante positivo vamos ver o perigo é fechar a gap neste momento mota em gil gap up estável não se mexeu assim muito estamos à espera da moving average para já a sequência continua a ser de queda e a run praticamente não fez nada ficou dentro daquilo que é o range normal dela rapidamente porque o vídeo já vem com 47 minutos olhar para algumas cotadas vamos ver na visão uma hora acho que é importante vamos começar pela Sophie a Sophie eu não fiz entrada nenhuma hoje aliás a única entrada que eu fiz foi nesta e foi ok eu não vou ficar à espera de acontecimentos fez gap up apanhei já ela estava a subir 4% salvo erro porque eu não entrei exatamente nesta zona quando ela rompeu já consegui entrar um bocadinho mais acima foi 8,05 mas eu entrei entrei tinha a ideia dos 7,93 mas quando a apanhei já foi um bocadinho tarde estou positivo não é por aí mas podia não estar certo no entanto qual foi a minha ideia a minha ideia primeira abaixar o meu preço médio segundo ela está a fazer um breakout depois de ter sido tão martelada ela está a fazer um breakout pode falhar? pode literalmente eu posso fechar o dia ela estar aqui a fechar negativo mas se a XPV já tinha fugido a XPV já tinha fugido o gap up da XPV foi muito mais elevado não é? já tinha fugido a NIO era ontem não era hoje hoje com tudo está esticado ficamos sempre na expectativa no final resumindo as coisas vai dar ao mesmo não é? mas pelo menos baixando ali o meu preço médio pode ser que eu despache as mais depressa da Lucid e comece a tratar aquilo como um investimento de curto prazo e não de longo prazo é esse o meu objetivo eu olho para a Lucid e digo ok existe esta possibilidade real vir aqui à zona de suporte igual como a Amazon fez não é? vocês se recordam eu entrei mais ou menos aqui cheguei a estar isto tudo positivo veio aqui esta zona fez o máximo mais baixo que o anterior ok correção ABC não é? ok a Moving Average da 50 a 1 hora não se esqueçam coincido com a 13 diária ok está na Moving Average não vou fazer aquilo que fiz antes na AMD não foi na AMD foi na meta que foi sair aqui não não vou sair aqui a realidade é que ela veio cá e voltou para cima ou seja em vez de estar a fazer aqui o investimento provavelmente fazendo aqui ficaria mais seguro provavelmente porque agora estamos a romper os máximos certo? a Lucid pode fazer exatamente o mesmo mas Sophie amanhã vamos estar atentos o upside não é só chegar até aqui vai haver este upside curto prazo são 4 ou 5% onde nós estamos será um pouco mais mas aqui do breakout até aqui são 3% só não vai ser só até aqui vai ser até aqui é aquilo que eu penso olhem para a farm a farm não só rompeu esta zona 9.73 como depois foi romper esta como depois veio até aqui esta zona onde é que vai estar o upside neste momento aqui este é o upside da farm a farm não se esqueça é uma empresa que está associada aqui a buy now pay later ou seja compra agora paga depois seja empréstimos mas é este o upside que ela tem potencialmente se as coisas começarem a ficar extremamente bullies como é ela vem cá para cima vou estar do olho apesar que ela já fez o rompimento quanto a upstart até aqui o 5% hoje recuperou literalmente é assim que funciona a upstart por isso eu não sei se vou colocar as minhas fichas na farm ou se coloco nesta aquilo que eu tirei da meta e da AMD o meu foco vai ser as financeiras a palantir palantir está na zona eu creio que ontem nós falámos nisso tínhamos aqui o triângulo que se estava a formar nha 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 a resistência dos oito sim senhor andou por aqui imenso tempo quando ela fez o breakout veio até à resistência ela fez um gap up foi até à resistência e está a preparar de modo a que amanhã anda aqui a martelar para depois ou rompe e vem até aqui ou simplesmente volta cá para baixo vamos ver pode ser que as entradas sejam boas amanhã a maior parte das cotadas a Google e vejam eu creio que falei nisto por vezes nós apostamos num cavalo e não é que ele não corra a Amazon está a correr ok mas a Google bem mais fácil a entrada seria mais ou menos nos 97 e o meu ganho se fosse hoje seria mais ou menos aqui nos 98 o meu ganho seria 7% quanto é que eu estou a ganhar na AMD basicamente o que está aqui porque a minha entrada foi nos 96,60 algo assim algo assim aqui assim então praticamente são 3% basicamente e no entanto o breakout era exatamente igual neste aqui era mais visível e por isso é que eu escolhi esta mas sem dúvida esta simplesmente foi e está a ter uma performance muito melhor até os 108 não deve haver grandes problemas a Apple creio que está estável ela já fez o breakout ontem está estável está à espera que o Fed decida aquilo que quer fazer se quer destruir o mercado ou não ou se quer deixar as coisas rolar a partida fecha esta gap estas coisas ficarem bullish ela vai para máximos a Microsoft foi aquela que andava a subir veio cá para baixo está a estabilizar está tudo preparado é só isso que eu vos digo a end phase eu andava a olhar para a end phase nesta zona sempre pensei que ela viesse aqui nunca veio em dois dias em dois dias 13% estes 13% podiam ter originado uma queda nestas estabilizações como é óbvio os gap ups enfim mas vejam esta estabilização se nós tivemos a astúcia de entrar aqui 199 dar uma folga ok fui stopado vou repetir a mesma fórmula ok aí está ela fez um triângulo notem o triângulo de ontem bastante neutro fazer triângulos mínimos mais elevados máximos mais baixos o que é que vai acontecer hoje hoje fez um gap up e não parou simplesmente é isto não vale a pena nós estamos a investir naquelas que são mais voláteis tipo charge points e afins no fundo existem sempre daquelas que são estáveis que nos dão bons ganhos creio que a Gamestop apresenta resultados hoje ela fez também um breakout eu estava confesso que andava a olhar para ela mas não valia a pena porque com a apresentação de resultados tudo pode virar a MC nem sequer está a subir muito mas também está a preparar a MC rompendo esta zona ela vem para aqui já agora onde é que está a Tiel Rey a Tiel Rey é daquelas que é interessante 2.70 e ontem vejo ontem quem achava que ok elas estão a subir e é para vocês verem a volatilidade ela abriu basicamente aqui caiu caiu 3% recuperou e depois veio por aí abaixo o dia todo hoje o que é que ela faz até a resistência alguém conseguiria apanhar esta não é daquelas que eu volto a dizer quem não tiver capacidade não entra não sei se é o João se é o Paulo mas um deles tem feito investimentos nestas e quer dizer no final tivemos paciência se tivemos dispostos a perder não a reforçar a perder aquilo que investimos ela dá ganhos o grande problema é saber se ela vai até cá acima ou não e quando é que nós vendemos para já movimento brutal a maior parte das cotadas principalmente aquelas que andavam a cair são aquelas que estão a subir o Wells Fargo não está a subir tanto o Bank of America está a ter melhor performance mas no final os gap ups estão a aguentar para já a baba vai ser a próxima eu sou honesto eu ando a olhar para muitas não sei em qual é que vou meter eu confesso eu não faço a mínima ideia eu não sei em qual é que eu vou investir pode correr bem pode correr mal sinceramente não sei mas a baba se o movimento for bullish e não houver instabilidade por parte da China e afins se houver instabilidade na China vai haver para os restantes é o contágio vejam a recuperação não é só estes 9% ela vem até aqui e para ela vem até aqui estou a ver ela vem até aqui e para a grande questão vai ser entrar aqui com uma dúzia de ações e depois apanhar o barco aqui potencialmente potencialmente agora não se esqueçam pindua-dua ontem e a pindua-dua só para vocês terem uma ideia a última apresentação de resultados fez isto a última apresentação de resultados bateu as expectativas lucros e vendas certo e gap up sempre a subir sempre a subir sempre a subir desta vez apresentou o que? o lucro não se esqueçam lucro por ação acima daquilo que tinha apresentado no período anterior as vendas também 5 bilhões abaixo de 5 bilhões e o que é que fez ontem? ontem caiu 14% por isso estamos sempre sujeitos a isto vamos ver o que é que isto vai dar esta zona já estava definida há muito tempo claro a apresentação de resultados não ajuda a apresentação de resultados desta vez devia ter trazido para aqui e não trouxe sinceramente não sei a United Airlines que foi aquela que andou a cair ela fez um breakout só que simplesmente eu não sei este breakout não é assim tão potente quanto isso já agora a American Airlines onde é que ela está? uma que eu deixei fugir e deixei a consciente foi esta o vídeo do eu creio que foi o Trade Brigade que indicou esta como como a ação para estar atento ao movimento eu creio que está aqui isto foi ontem ou seja abriu com um ligeiro gap up rompeu a zona testou o suporte ou seja vamos arriscar seria de arriscar porque fez aquilo que nós escrevemos basicamente a papel que é temos uma zona para breakout aquilo que nós queremos é que rompa e venha testar o suporte e depois volta para cima só que hoje fez num gap up ainda nem sequer fechou a gap era expectável que parasse aqui ainda não fechou a gap e a resistência está ali esta é daquela conscientemente eu deixei a fugir apesar de ter acompanhado ligeiramente de resto é isto aquelas que tinham andado a cair estão a fazer um bounce wood está a fazer um bounce zona de resistência é igual a muitas cotadas muitas cotadas estão assim a última vez que eu falei isto elas foram para cima nós não sabemos se elas vão para cima aquilo que eu vos digo é se forem se começarem a ver sinais que estão todas a romper é sinal que há muita força e que não vai haver grande fake out se só uma estiver a romper e todas as outras estiverem a cair é estranho cautela é só isso que eu vos digo bons negócios e até amanhã é só isso que eu vejo